Uma coisa, por exemplo, que seria difícil seria estudar a música de um único período isoladamente. Você conhecer só a música clássica, por exemplo, ou conhecer só a música romântica. Porque muito do que é feito num determinado período é resultado do que era feito no período anterior. E muito do que vai ser no próximo a mesma coisa. Então, aprender a história da música como um todo em diversos blocos sequenciais, cronologicamente, ajuda muito a gente a ficar com uma compreensão do todo.